Quem tá afim de uma máquina extremamente fina, bonita, potente, cara, o ASUS ZenBook Core i7 é sensacional, galera. E o bacana é que ele tá em promoção no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu vou aproveitar pra deixar o link dele de referência aí na descrição, tá bom, pessoal? Uma oferta muito bacana, eu sempre tento fazer uma pesquisa de preços também, pra tentar achar aí os preços mais baratinhos do Brasil e poder deixar os links de referência pra vocês. Quem quiser é só acessar aí os links de referência na descrição. E o bacana desse modelo de notebook, o ASUS ZenBook, o modelo UX451FA AN203T Core i7, que já é um processador muito bom, então já é um processador de mais performance, mais parrudo aí, principalmente pra quem trabalha com softwares que são mais pesados, 8GB de memória RAM. As máquinas de entrada, pessoal, elas costumam sair de fábrica com 2 e 4GB de RAM. A ASUS já colocou 8GB de memória RAM nesse modelo, né? Então, já você vai conseguir fazer várias coisas no multitarefa, de maneira simultânea. Ao mesmo tempo que você tá vendo um vídeo no YouTube, você tá respondendo um e-mail, você tá consumindo outras coisas em várias outras janelas abertas. Então, 8GB de RAM é muito importante pra você conseguir sustentar várias coisas de maneira simultânea, né? Sem você precisar ficar fechando ou as páginas fecharem automaticamente porque o sistema não tá dando conta. Então, 8GB de RAM é muito, muito legal. Lembrando que essa é uma máquina muito fina, pessoal. Uma das máquinas mais finas do mundo aí. Então, portabilidade, leveza, cara, é incrível. Ela vem também com 256 no SSD. O SSD é bom, pessoal. E essa máquina só consegue ser tão fina assim por conta do SSD. Porque se ela tivesse HD, seria impossível. O HD é um sistema antigo de armazenamento com disco, com agulha, né? O disco rígido ali girando dentro da máquina. O HD, cara, ele gastava muita energia. Ele tinha ruído, trazia vibração pro notebook. O notebook era a maior, então ocupava mais espaço. Já o SSD não. O SSD é memória flash. O SSD é como o pendrive, por exemplo. Você não tem nada se movimentando ali dentro. A informação é transferida muito mais rápido. Você salvou um vídeo no seu computador, por exemplo. Aí você quer copiar e colar ele em outra pasta. A velocidade de transferência desse vídeo vai ser muito, muito maior em comparação ao HD. O HD tinha que ficar lá escrevendo. O SSD não. É muito mais rápido. É memória flash. Então, muito melhor. Hoje, se eu puder escolher entre o modelo de notebook HD ou SSD, eu vou preferir 10 vezes o modelo SSD, com certeza. Até pra ligar o computador é muito mais rápido. Então, esse é um ponto de grande destaque. E esse modelo de notebook já vem com o Windows 10 Home também. Esse é um ponto fortíssimo. Tirou da caixa é usar. Você não precisa comprar o Windows, instalar o Windows, botar a máquina pra funcionar. É tirou da caixa. Ela já vai estar disponível pra você poder utilizar. E um dos pontos muito positivos é que é uma máquina muito linda, pessoal. O designer dela, todos os detalhes, a ASUS conseguiu pensar, sim, em todas as características da máquina pra fazer uma das máquinas mais finas do mundo. Muito bonita e muito robusta, potente. Não significa que ela é fina, que ela tem pouca coisa dentro do embarcado. Não. É uma máquina robusta, potente. Você que quer editar vídeo, dá pra editar muita coisa, porque é um Core i7 de décima geração. Você que quer trabalhar, botar software pesado. Você que trabalha muito, né? Abre várias coisas, documento, PDF, tudo isso, cara. Tranquilo. É uma máquina que você vai conseguir utilizar super tranquilo. Essa configuração aqui dá até pra colocar alguns jogos. Não é uma máquina gamer, mas daria pra colocar até alguns jogos bem legais aí que nós temos na atualidade, tá bom? O link tá aí na descrição. Acessa lá, dá uma conferida. Se você garantir a sua, ou se você já tiver esse modelo, ou se você já teve. Deixa tudo aí nos comentários, pontos positivos, pontos negativos. O que você gosta, o que você não gosta. Comenta aí embaixo. Isso vai ser muito legal. Vocês vão ajudar várias outras pessoas que acessam aqui o canal, que querem saber um pouquinho mais. Que querem entender um pouquinho mais. Então, participa deixando tudo aí nos comentários. Aproveita também pra deixar o seu like, ativar o sininho. E compartilha esse vídeo nas redes sociais com algum amigo seu que gosta de tecnologia, tá pensando em uma máquina mais potente, uma máquina mais legal. Esse é um modelo bem sensacional, pessoal. Por isso que eu quis trazer ela aqui no canal, pra vocês poderem conhecer um pouco mais, tá bom? Muito obrigado. E até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.